Música 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 Está escravando que ela é doida Ó, daqui a pouco eu volto Música 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 Vamos aproveitar o tempo que nos resta de gasolina e vamos ao posto Música 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 Ah, não. Não vamos conseguir cruzar para o lado de lá, Motocas. Fechando a rua, será? Não. Acho que a gente vai conseguir passar. Conseguimos passar para o lado de cá. Agora é esperar... Bora! E o motorzão já está fervendo. Várias Motocas. Já vi ali Trovão Honda. Trovão, vi você passando, brother, mas não deu para te chamar, não. A Motocas é monstra mesmo, cara. Na volta eu vou ver se eu encontro você. Está indo ali no posto. Vou ver se na volta dá certo de encontrar contigo aí para a gente trocar uma ideia. Mais uma sete horas a mil. Mais uma sete horas a mil. Vai. Você fala entrar aqui? É! Não, lá no final a gente dá uma quebradinha, pô. Pode dar uma. Ai, ventinho Para moleque de brincar com a moto Estamos indo Eu e Marcelo no posto Porque os dois Estão com pouca gasolina Presta atenção ai moleque Olha para frente Olha para frente Pode não? Pra lá? Mano, o posto de gasolina É? Dá a volta, eu acho, dá a volta pro céu Hã? Tchau 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 Eu tava te procurando, eu não vi... Por onde você veio?